Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje tá eu e a Mizinha aqui e a gente vai gravar uma receita muito top pra vocês que é uma batata rosti um pouco diferente com uma costela desfiada. Vamos fazer também uma costela desfiada com queijo, eu vou mostrar o passo a passo pra vocês. Já vou deixar a receita completa aqui na descrição desse vídeo também. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ative os sininhos pra receber as notificações, me sigam no Instagram também, vai tá passando aqui. E bora pra mais um vídeo. Pra essa receita a gente vai utilizar 4 batatas grandes, em média 700 gramas de batata, 500 gramas de costela, eu tô usando a costela ripa, mas você também pode utilizar a costela míngua que ela tem um pouco menos de gordura. E de tempero nós vamos utilizar 1 colher de chá de páprica, 1 colher de chá de limão pepper e 1 colher de sal. Vamos começar colocando a costela pra cozinhar, vamos dar uma boa selada nela aqui e depois levar pra cozinhar. Aqui eu já tenho uma água esquentando pra gente colocar a batata pra cozinhar também. Já adicionei os temperos e agora a gente vai dar uma boa selada nessa carne. Vamos selá-la todos os lados, depois a gente vai vir com 2 copos de água pra começar o cozimento. Selei a costela bem dos dois lados, olha só, ela tá bem moreninha, isso daqui dá um sabor na nossa carne. Agora a gente vai cobrir ela com água e levar pra pressão por em média de 20 a 25 minutos. Eu vou usar mais ou menos 1 copo de água pra cobrir essa carne. Cobri totalmente a costela, agora vamos tampar e levar pra pressão. A água já tá bem quente, agora eu vou adicionar a batata pra cozimento por em média 7 a 10 minutos. Tem que ser meio rápido, não pode cozinhar muito pra que ela não fique muito mole. Depois de aproximado 10 minutos, eu já desliguei o fogo, a batata já tá bem cozida, eu coloquei o garfo e tirei. Saiu bem, agora a gente vai escorrer essa água pra fazer o purê, pra gente fazer essa batata roste um pouco diferente. No cozimento dessa batata, eu já coloquei uma colher de sopa de sal, então agora a gente vai temperar ela com 2 colheres de margarina e um pouquinho só de creme de leite. Pra 700 gramas de batata, em média 100 gramas de creme de leite já está bom. Como eu tenho esse espremedor de batata, eu não espremi a batata antes, já coloquei todos os ingredientes. Agora eu vou espremendo aqui dentro da panela mesmo, que é muito fácil de utilizar. Eu comprei esse espremedor, eu acho que na Shopee ou no Mercado Livre. Eu vou deixar aqui na descrição o link dele pra vocês poderem comprar também, foi R$7,00. Ele é bem firme, não amassa, ó. A gente vai conseguir esmagar toda essa batata e fazer um purê bem caprichado aí pra nossa batata roste. Então agora é amassar toda a batata. Tô com o fogo desligado, vou amassar primeiro, depois a gente liga esse fogo aqui e cozinha ela por 3 a 5 minutos. Olha só, tá vendo? Esse purê ele não fica muito lisinho, ele fica um pouco firme, tá? Porque a gente quer que ele fique firme mesmo pra fazer a batata roste. Essa batata roste não é a tradicional, a tradicional seria com a batata ralada, igual eu ensinei vocês nos vídeos anteriores que eu postei aqui do canal. Mas essa batata roste eu quis trazer desse jeito pra trazer um diferencial aqui no canal. Então aqui o nosso purê já tá pronto, praticamente eu só vou provar pra ver se tá bom de sal. Se tiver faltando sal a gente vai colocar um pouco e aguardar a costela ficar pronta. A costela já ficou pronta, 30 minutos depois, olha só, o osso já começou a descolar dela, então é sinal que ela já está pronta. Então a gente vai retirar toda a costela aqui. Esse caldo aqui dá pra você fazer um caldo, depois você retira esse caldo, congela no congelador, depois dá até pra fazer um caldo de costela que fica muito bom. Olha só, a costela tá bem mole, a gente vai desfiar ela agora no garfo. Você pode retirar toda a água, deixar ela aqui dentro e chacoalhar também sem os osso, que ela vai desfiar totalmente. Ou você pode desfiar no garfo, na batedeira, como você preferir. Ela toda desfiada, olha só, fica caprichada, ficou muito boa. Aqui também a gente tem o purê, eu cortei um pouquinho de mussarela pra gente fazer uma batata roste com mussarela e costela e uma só de costela. Agora a gente vai começar a fazer a batata roste. Eu vou utilizar aqui as duas panelinhas de 14 cm, vou deixar na descrição onde eu comprei as panelas e a gente vai começar o processo. Aqui a gente coloca um pouquinho de margarina em cada panela, eu vou usar duas bocas pra que seja mais rápido. Mais ou menos uma colher de chá de margarina a gente coloca, deixa ela derreter. Liga no fogo baixo só pra ela derreter. Agora a gente vem com mais ou menos 150 gramas de purê. Na parte de baixo e na parte de cima. Vamos colocar em média de 150 a 200 gramas de purê. É importante que vocês façam pesado pra que vocês não tenham perca. Ó, colocou o purê, vem a maçã daqui acertando as laterais pra que a batata roste fique bem certinha e bem bonita, né? Pra gente mandar pros nossos clientes. Agora deixa o fogo ligado. Já misturei aqui. Colocar aqui a batata. O purê, né? A hora que sair o pedido aqui você pode fazer a montagem da batata roste na hora, tá? É bem rápido pra fazer isso daqui. Média 5 a 7 minutos cada lado da batata roste. Aí você dá uma mexida, ó. E deixa fritando, né? Tem que ficar bem dourada a parte de baixo. Agora a costela, a costela ela rende bastante. Então a gente não precisa colocar muito. Vou colocar mais ou menos essa quantidade aqui. Em média aí umas 200 gramas de costela, tá? Porque a costela você acaba perdendo um pouco no cozimento. Então o custo fica um pouco mais alto. Mas também a qualidade fica outra. A gente coloca um pouquinho de mussarela. Agora depois de mais ou menos 5 minutos, ó. Já tá um pouco solto. A gente já pode desligar essa daqui pra unir as duas panelas. Como que a gente une? Assim, ó. Tá vendo? Agora a gente deixa mais um pouco aí cada lado até ela ficar pronta. Ficou dourado dos dois lados. Você escolhe o lado que tá mais dourado pra ficar na parte de cima. Esse daqui foi o que ficou mais dourado. Então a gente vai virar e depois vamos colocar ali no prato. Vou mostrar o resultado pra vocês. Galera, esse é o resultado. Eu particularmente prefiro com a batata ralada. Mas com a batata em purê dá certo. Você tem que deixar ali um pouco mais firme. Pra que ela fique um pouco mais consistente. Ó, você pode ver que ela tá bem mole. Deve tá bem suculenta também. Daqui a pouco eu vou tirar um pedaço. A Emilizinha tá aqui, ó, pra provar. E já eu mostro aqui um pedação pra vocês. E agora vamos tirar um pedaço. Olha só. Ficou bem molinha. Acredito que ficou muito boa. Vamos ver. Essa ficou top, hein? Olha a costela. Ficou muito boa. A Emilizinha vai dar a nota dela. O que você achou da batata, Emil? Ficou boa? Sim. Olha só. A costela ficou bem saborosa. A batata em purê assim, ela fica, acho que fica mais saborosa ainda que a outra. Porque ela fica bem molinha, fica bem gostosa. E a Emil tá mandando ver aqui, ó. Ficou muito boa mesmo. Ficou boa, filha? Uhum. Você gostou? Uhum. Tá caprichado? Tá caprichado? Uhum. Já estou aqui na tela do computador e agora a gente vai falar sobre precificação. Vou te falar quanto que custa essa batata recheada de costela e o valor que você pode estar vendendo ela também. A planilha aqui, ela já calcula todos os custos da sua operação. É muito fácil preencher ela. Em cinco minutos você faz uma precificação de um produto muito rápido sem precisar fazer conta nenhuma. Então aqui eu já coloquei a ficha técnica, as despesas da minha operação, a média de faturamento dos últimos 30 dias, quantos dias eu trabalho no mês. Também coloquei a entrega do produto, que é a embalagem que a gente vai utilizar para vender esse produto. E a batata recheada de roxí de costela deu um custo de R$12,97. Mas o custo operacional fica R$14,84. Uma margem de lucro de 30%. A margem ideal é de 20% a 50%. A taxa de aplicativo 27% cobrando do iFood, utilizando o motoboy do iFood, né? E me deu um valor sugerido de R$29,00. Essa batata recheada de costela pode ser vendida de R$27,00 até R$35,00. Acredito que é um preço excelente para você estar vendendo na sua região, para você poder ter um bom lucro e também ter um produto diferente no seu cardápio. Essa receita que a gente fez aqui rendeu duas unidades, então o custo dela é um pouco mais alto mesmo. Saiu em média R$12,00 a R$13,00 o custo. É um produto um pouco melhor, né? Com a costela desfiada, que dá um pouco mais de mão de obra, então o preço dele também é um pouco mais alto. Mas esse produto é um dos produtos que mais vendem, porque todo mundo gosta de costela desfiada e é muito boa. Você pode armazenar na geladeira de 4 a 5 dias na geladeira a costela. Você também pode congelar em porções do tamanho certo. E o purê é aquela coisa, galera, você tem que fazer todos os dias na sua operação para você estar vendendo, porque batata amanhecida não fica muito boa. A batata junta a umidade e craquela e não fica muito bom. Então o ideal é você fazer todos os dias. O purê até que dura até um dia. Agora a batata ralada você tem que fazê-la todos os dias. Essa planilha de precificação eu disponibilizo dentro do método de precificação para você precificar em minutos com essa planilha de forma automática sem precisar fazer conta nenhuma. E eu vou deixar o link do método de precificação aqui na descrição com preço exclusivo para quem é inscrito do canal. Muito obrigado a todos que assistiram até o final desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente aqui se você vai reproduzir essa receita dentro do seu delivery. Um grande abraço, que Deus abençoe cada dia mais e multiplique as suas vendas. Até mais galera, tchau tchau.